Através dos mapas da previsão do tempo de massas de ar e pluviômetros, os bombeiros monitoram durante 24 horas as chuvas fortes que acontecem no estado. A gente recebe a previsão do Temad e cada um dessa cor representa uma quantidade de chuva. Indo para o vermelho aqui é uma quantidade maior. Nós temos uma preocupação principalmente nesses pontos hoje e nossas unidades recebem um alerta para já estarem preparados caso essa chuva se confirma. A Operação Tempestade que começa agora vai até abril. As equipes dos bombeiros estão preparadas com equipamentos para salvamento, enxurradas, alagamentos, inundações, entre outras. Nós temos hoje um grupo, esse grupo ele recebe a informação de acordo com a situação do local e a partir daí ele já toma providência dentro da área da sua área de atuação. Através da Operação Tempestade também será criado um histórico com os locais com maior risco, alagamentos. Assim no próximo ano, quando tiver uma chuva forte, por exemplo, o comandante de área já poderá deixar as equipes, os equipamentos preparados para dar suporte ao local. A ideia é se antecipar aos desastres. Em Goiânia choveu 50 milímetros, tal córrego ele subiu e inundou toda a região. Então nós vamos saber, doravante, que quando chove 50 milímetros, aquele local é um local perigoso. Nós vamos mapear todas essas regiões e isso vai facilitar o nosso trabalho no futuro. O IMET já emitiu alerta para ter atenção com as pancadas de chuva nos próximos dias. Pancadas de chuvas que podem ocorrer de 30 milímetros a 50 milímetros ou 60 milímetros em 24 horas. Condições também de rajadas de vento de 60 quilômetros ou mais de 60 quilômetros por hora em todo o estado de Goiás.